Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV Pessoal, manhã desta terça-feira, dia 4 de abril de 2021, 4 de maio de 2021 Agora são 9 horas e 9 minutos da manhã Vamos aqui mostrando as atualizações mais uma vez do estágio por aqui Algumas carretas vazias, mas tem uma carreta ali com peças esperando a atualização de entrada Vamos ver o que tem por ali São pilares, né? Na verdade São escadas E os suportes Não, essas turas estão me parecendo um pouquinho diferentes, né? Parece ser os suportes da torre da escadaria Assim como a gente tem aquela escadaria que foi colocada ali, ó Lá naquele bolo de coisas ali, ó Temos escadas e os suportes para essas mesmas escadas Aguardando a entrada por aqui Tem a escabadeira do lado de fora da obra Não sei o que ela está fazendo por aqui Mas vamos acompanhar Uma das ações que começou ontem, né? Vamos girar aqui pela parte externa do estádio Por cima do que seria ali aquela pista Que vai circular o estádio E por todos os lados E ali onde tem aquela viga Atravessada aqui, ó Justamente nessa altura que a gente vai entrar no estádio, né? A pista lateral externa vai estar mais ou menos naquela altura ali E é por aquela altura nas estruturas que a gente vai entrar Então o campo estaria, de certa forma, um nível abaixo Do nível que a gente entrar no estádio, né? Está certo que lá de trás vai ter entrada dos visitantes Que talvez já entrem na plataforma superior Destinadas aqui, bancadas superiores Mas, no geral, pelas maquetes E pelas coisas que a gente encontra Nessa região É nesse nível Dessa estadinha de terra que a gente está vendo aqui Que a gente vai adentrar o estádio, né? Se você for Comprar o seu ingresso De arquibancada inferior É por aqui que você vai entrar Vai descer um lance Se você for um abastado Portador aí De um milhão de reais Vai ter o seu camarote Ou então, se você, como eu Assim como eu For do povão Nós vamos aqui em cima Subir um lance Um nível aqui Para chegar até o gramado E essas estruturas de pilares Elas coincidem também De bases aqui Coincidem na maquete Com uma das entradas Que a gente tem nesse local Que vai ser justamente nesse ponto aqui A encosta segue a grama Crescendo por ali E é uma das Das coisas que a gente tem que dizer aqui O pessoal muito ansioso É difícil conter a ansiedade Da torcida do galo Né? Porque no momento que implantaram Toda essa grama aqui Como disseram Essa grama não vai pegar nunca Não fizeram isso Não fizeram aquilo Não teve Apesar de ter algumas falhas ainda Não é um gramado Onde se joga O futebol, por exemplo A gente percebe Que a natureza Vai dando o seu De jeito aí E vai A grama vai pegando Né? Não era a prioridade Para aquele momento Mas fizeram plantio ali E a razão É um dos motivos Que a gente sempre fala Gente, vamos aguardar Vamos aguardar As coisas acontecerem Que acaba No final Tudo dando certo Aqui, ó Nessa área Eu lembro assim Estava bem seca Falar assim Se não plantarem A grama seca Que não vai pegar nunca Olha a grama Pegando por aqui Apesar que tem umas placas Ainda secas A grama vai Dando o seu jeito Por aqui, ó Quem dá o seu jeito Muito mais rápido É o mato, né? O mato é esse Não precisa nem ter O paco Ele acaba pegando sozinho Mas nós demos Essa volta toda Aqui por fora Para mostrar Que começaram A preparar o terreno Aqui Na lateral Para o preenchimento Algumas Vai ser um pouco mais difícil De mostrar Por causa da sombra E se eu fechar um pouco Aqui O zoom Lá dentro Da sombra Talvez fique um pouco Mais fácil Para a gente ver O material já chegou Por aqui Já de certa forma Começaram a compactação Nesse local E ele será totalmente Preenchido até em cima Para nivelar Ali com a calçada E aí eles vão formar Uma passagem única Ali, né? Vai ficar Aqui dá para ver Certinho A largura Que vai ficar No final Vai unir ali Bem onde Está passando Aquele rapaz ali Com carrinho de bebê Vai unir Aquela Calçada Com essa parte Que vai ficar Tudo nivelado No mesmo plano Eu acredito que seja O padrão Da calçada No entorno Do estádio Aqui mais para frente Ainda estão preparando O terreno Por aqui Porque realmente Se para ali Para o rapaz Com um carrinho De bebê Está tendo dificuldade De passar Na escadinha Mais estreita Imagina em dia de jogos Todas as pessoas Passando por ali E aqui Aqui Jogaram terra Por aqui já Devem estar vindo Pelo lado de fora Com talvez Uma Escavadeira hidráulica Fazendo essa Jogando essa terra Nesse local E aí Eles começam A trabalhar manualmente O espaço é estreito As máquinas Não conseguem Acessar Acessar esse local E eu acredito Que seja essa A forma Com que estão Trabalhando Aqui nesse local A sombra Está prejudicando Um pouco Nas filmagens Se prejudica A Globo Transmitindo os jogos Quando tem Na mesma imagem Sombra e Sol Imagina para a gente Aqui Que é amador Aqui Mas chegando lá perto Dá para a gente Acompanhar realmente O pessoal me viu ali Deixa um abraço Não sei se ainda São Os operários Lá de Sergipe Que estavam trabalhando Estão trabalhando Nessa área Mas vou deixar um abraço Para todos vocês aí Que estão aí Construindo essa área E ela vai até lá na frente Vamos chegando Até o final Dessa área aqui Que será totalmente Nivelada ali Com a calçada No nível da rua Aqui tem algumas bases Não sei Ainda Pelo projeto Não deu para ver Mas acredito que não Não sei se essa calçada Vai circular totalmente O estádio Porque ali tem área Preservada Teriam que ser feitas As intervenções Também Mas vamos aguardar Para ver De que maneira Se vai desembolar Por aqui Sendo que as ruas Provavelmente Aqui no entorno Terão que ser Reajustadas Principalmente Esta rua aqui A rua dos fundos Aqui Porque aqui é uma rua Muito estreita Que de certa forma Ela teve deslizamentos Ao longo dos anos E que aqui praticamente Passa somente um carro Quando passam dois carros Aqui é um aperto danado Para a gente passar Tem uma limitação Ali na rua Para não fazer risco De mais desabamentos Então essa rua Dá para ver agora Exatamente Um carro passando ali É bem estreitinha Tem dia de jogos Aqui se não houver Uma intervenção Acredito que seja difícil Transitar nessa área É a única rua Que liga os dois bairros Essas duas partes Do bairro Essa parte aqui Com a parte Do lado de lá Dando acesso também Lá a BR-040 Lá o fundo Mas aqui no final Temos duas ruas Sem saída Tanto essa da direita Quanto a da esquerda Que terminam aqui Nessa mata Que talvez Podem ser utilizadas Para melhorar o tráfego Se unir essas duas ruas Já facilita demais As ruas aqui São muito mais largas Permitem um trânsito Melhor nesse local Para fechar o vídeo Da última mostrada ali Na mata dos morcegos Mas o pessoal Tem pedido para mostrar ali Não há grandes intervenções Mas nesse momento Permanece apenas Cercada a área Sem nenhuma Todo bom Bom dia Sem nenhuma intervenção No local até agora Então por aqui Eu vou encerrando Um dos vídeos de hoje Porque eu estou Bem lá embaixo Lá no portãozinho Estou ali embaixo E esse aqui Foi mais um dos vídeos Se gostou Deixe um like Compartilhe E se inscrevam Em nosso canal É muito importante Para a gente continuar Gerando esse conteúdo De qualidade De atleticano Para atleticano Um grande abraço E até O próximo voo E se inscrevam 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 E se inscrevam